Há uns meses atrás o Roblox lançou essa página de jogos exclusivos para maiores de 17 anos Mas calma, calma aí, não precisa se preocupar que não vai ter nenhum jogo estranho nesse vídeo Mas já que eu tenho 19 anos, eu vou mostrar pra vocês alguns jogos que tem aqui E o que será que tem de diferente neles, bora lá ver Ok, vamos lá, o primeiro jogo que eu encontrei se chama Negbores Que é vizinhança no português, né? E aqui parece que a gente tá em uma vizinhança mesmo E tá dizendo pra gente encontrar um match, que é tipo uma companhia Só que esse jogo tá meio assustador, espero que não tenha nada de demais aqui, hein galera Ok, eu tô numa casa e tem alguma pessoa comigo Eu tô com um pouco de medo, essa pessoa tá com uma skin estranha Ai, Meduzela levantou É uma pessoa de verdade? É uma pessoa de verdade Ok, estamos em uma casa e tá uma tempestade aqui nesse jogo E aparentemente eu tenho que conviver com essa pessoa aqui e tentar fazer amizade com ela Mas ela tá te transportando, gente Eu não sei se eu gostei muito dela, não Não sei se eu quero ser seu amigo, sabe? Ih, eu tô trancada aqui Isso não é bom, galera, isso não é bom, eu tô trancada Com um estranho que eu acabei de conhecer Ok, aqui tem um quarto Gente, esse jogo aqui tá muito bizarro, eu caí Gente, ele tá ali, ele tá meio travado Ai galera, isso aqui tá muito estranho Oxi Eu fui ter eu transportada pra frente dele Ai, eu tô com medo, galera Nem parece uma banana Gente, o jogo nem carregou ainda de tão pesado que é Bom, aqui temos um banheiro, ok Ele tá me seguindo, galera Eu não tô gostando muito disso, não O que é isso? Socorro Ah, dá pra fazer guerra de braço Oxi Gente, tá O que é isso? Eu não tô conseguindo, eu tô presa Ah, ele ganhou Ok, gente Esse jogo aqui é meio estranho Mas aparentemente é pra você fazer amizades, né? Você vem aqui numa casa com um estranho no Roblox Ai, ele é uma banana mesmo, carregou a skin dele Ai, ele foi embora Mas é basicamente isso, gente Mas ok, vamos ver o próximo E agora eu tô aqui num jogo que se chama On Tap E, gente, ele tá meio travado porque tem muita gente nesse jogo aqui E o povo tá simplesmente brigando Ele é tipo um restaurante Ai, meu Deus, a menina me deu um tapa, socorro Ele é tipo um restaurante barra barzinho, gente Isso é muito estranho pro Roblox Por isso que ele é pra maior 17, né? Mas, gente, ai, 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 socorro, gente Me jogaram aqui no canto Olha, ele tá todo decorado de Halloween Se o vídeo me bater, eu vou bater também, hein? Já começa a briga aqui no jogo no meio do restaurante, galera Gente, aqui também tem uns drinques Que eu não sei se tem como tomar Eu acho que dá pra tomar, não sei Pera, esse aqui é só um copo Aqui dá pra pegar? Gente, tem uma garrafa aqui Tem um negócio meio sus Gente, esse jogo é muito estranho Eu só sei que tá todo mundo se guerreando aqui Todo mundo saindo no tapa Ok A polícia chegou e terminou a briga Ok, graças a Deus chegou a polícia nesse lugar aqui Pra acabar com essa brigaiada Gente, aqui tem até tipo um lugar pra fazer um show Uma coisa bem chique Achei uma coisa bem Nova York, Paris, sabe? Nossa, gente, achei muito chique E tá tudo decoradinho Gente, se eu sentar aqui Eu consigo pedir alguma coisa? Alguém me serve alguma coisa? Só tem um copo vazio aqui Tem uma coca zero aí Gente, aqui ó Tem um copo Mas eu não consigo fazer nada com ele, ó Ai, eu consegui tomar Meu Deus, minha tela tá girando Meu Deus do céu, gente Eu tô, tô, tô Meu Deus, que bizarro Ok Eu tô bem? Eu não sei se eu tô bem Ok, eu revivi Eu desmaiei, mas revivi Deu tudo certo E agora temos um lobby, gente O que que pode ter num lobby pra ser mais de 17 anos? Eu não sei Mas eu não sei daqui Ah, ok Pode ser por causa desse boneco aqui Que ele tá meio estranho, gente Ele tá sem a cabeça Ai, meu Deus Tem um negócio vermelho ali Que horror Gente, tem cocô Tem uma pessoa vomitando Meu Deus, gente Que óbio estranho Ok Agora acho que eu tô entendendo Por que que ele é 17 Tem uma arara ali, gente Aqui, ó A cabeça das pessoas Parece um jogo de Halloween Gente, se eu olhar de cima Não parece uma fruta Não sei, uma geleia Mas olha que horror aqui Os bonequinhos todos cheios de coisa vermelho, galera Ai, crendo Acho que tinha que ser o nome do jogo É Horror Hobby Porque, né Olha só O jogo era tão bonitinho Por lá E colocaram um monte de coisa vermelho Tem um cara de terno aqui, gente Oi, moço Tudo bom? Vem sempre aqui Aquelas, né Gente, também tem ali Uns dois bonequinhos Que tão se abraçando Se beijando Tipo do nada Gente, não namorem no Roblox Eu sempre digo isso Mas O dono foi lá e resolveu colocar ali, né Mas tudo bem Vamos continuando aqui passando Gente Olha Por enquanto eu tô achando um lobby normal Tirando essas coisinhas, né Porque eles simplesmente colocaram isso aqui num lobby pronto Porque no Roblox você pode construir E ir colocando uns negócios que você quiser, sabe Vamos lá, moço Vamos passando E é muito estranho pensar que esse menino Provavelmente ele tem mais de 17 anos Então isso é muito doido Porque eu tô acostumada a jogar com pessoas que são crianças Às vezes assim Em adolescente Mas aqui nesses jogos Você vai ter, gente Com mais de 17 anos Eu consegui cair no lobby fácil Eu não acredito que eu consiga fazer isso Mas, gente Olha só Tem uma garrafa aqui também Vamos lá ver o próximo jogo E agora Nós vamos para um casamento de flor rosa Ok Entrei aqui, gente Um casamento no Roblox Tá O jogo é bonito, olha Ele é todo cor de rosa, literalmente E aqui tem roupinhas pra gente colocar Então, gente Vamos colocar aqui uma roupinha Deixa eu ver que roupinha eu usaria pra ir num casamento Essa aqui vermelha é chique, hein Olha essa preta também Olha, elas são bem parecidas, né Ó, essa branca Não, não vou com a branca, não Vou com a vermelha Pronto, gente Já estou com a minha lookinha aqui pro casamento Só a primeira convidada a chegar Porque não tem mais ninguém aqui nesse jogo, gente Só tem eu aqui sozinha Ok Tem uns ursinhos aqui, gente Muito fofinho Olha, o jogo é muito bonitinho, gente É muito fofo Olha, tem um laguinho Ah, eu achei muito bonito Eu só acho que ele virou mais 17 por ser um casamento mesmo, gente Porque de resto Ó, muito bonitinho, gente Olha só Gente, é muito chique As flores Os lugares Deixa eu me sentar aqui Olha que chique Nossa, muito chique Mas não tem ninguém nesse casamento aqui É, estou sozinha aqui Vamos ver Tem um bolo aqui Ah Vou comer esse bolo, galera Já que não vem ninguém Eu que vou ficar com esse bolo aqui Eita Tinha um negócio aqui em cima E parece que sumiu quando eu pisei Oxi Gente Que bizarro Mas tudo bem Ah, gente Eu amei esse mapa Achei muito bonito Pra tirar umas fotos, assim Ele é muito rosa É tudo muito bonito Vamos ver outro então, né E agora temos um jogo Que o nome me chamou muita atenção O circo no céu Toma voo novamente Ok, galera Eu não sei o que é isso Mas Entrando aqui O jogo é muito bonito Olha isso É tudo cheio de luz Só que tem uma ponte quebrada aqui Eu não sei se tem algum objetivo Mas Eu não sei se ele É de terror ou não Porque parece ser de terror Mas ao mesmo tempo Eu estou achando tudo muito bonito Eita Abriu a catraca sozinha Olha que massa Galera Tem uma cidade lá em cima De ponta cabeça Gente, eu quero ir lá Calma Vamos subir Circos in the sky Ah, faz sentido com o nome, né Tipo no céu E tem uma cidade lá no céu Olha Parece um parque Um negócio de circo mesmo É, mas tem umas atrações Meio diferenciadas aqui, né Uns bichos meio diferenciados Olha só Tem barraquinhas Gente, achei muito bonito Olha só Tem até cabine de fotos Calma Eu queria descobrir Como eu chego lá em cima Será que tem alguma forma? Olha só Esse boneco Ele me persegue Ele fica me olhando Que horror Ah, aqui é o circo Que mais que a gente tem por aqui Tem mais carrinhos Ah, os personagens aqui Ficam todos olhando pra gente Gente, não gostei Me sinto observada Tem uma roda gigante Que não funciona Gente, o que é isso? Tem um cara com um rosto Com um macaquinho Ok Gente, eu não sei Se tem como chegar lá Será que tem como escalar? Eu indo escalar o mapa Só pra ver o que tem Calma aí, galera Eu quero escalar Ah, acho que não tem como Pera Se eu vir aqui Tem como sim Eu sou Natasha Pan Da aventureira, entendeu? Calma A gente faz parkour Ai, meu Deus Cai tudo, galera Não Calma aqui Ah, não vou conseguir subir não Galera, é muito alto Não tem como eu chegar não Ah, mas eu fiquei curiosa Pra ir lá em cima, gente Parecia muito legal Tem mais lojinhas de bolo Tá, vamos ver o que mais Tem um palhaço Aqui meio assustador E pra cá Devem ser mais barraquinhas É, gente É tipo um parque mesmo Achei legal Achei diferente Mas que é um pouco estranho Esse mapa é Meio assustador Não sei O que tem mais aqui? Ai, tem um lugar de jogos Ah, um arcade Cheio de palhaço É, gente Eu tô com um pouco de medo Então vamos lá pro próximo Estamos agora em mais um restaurante Barra barzinho Esse aqui Olha, gente Parece que a gente tá num lugar muito chique Num pôr do sol Parece até um pier De uma praia Não sei Será que é? Parece muito uma praia Deixa eu ver se é uma praia isso aqui Ai, é uma praia mesmo Olha Que chique, gente Muito chique O que eu tenho aqui? É minha carteira? Nossa, eu tenho 389 dólares Eu tô rica Gente, vamos ver aqui Se a gente consegue pegar alguma coisa igual a outra Ó, tem um sininho aqui pra gente chamar Mas não tem ninguém trabalhando Que eu vou invadir É, dá pra entrar? Ah, mas eu não quero entrar Olha, aqui tem umas pessoas A menina tá com uma banheira na mão Tá tudo sob controle O que ela tá tomando uma banheira? Meu Deus Gente, a menina tá tomando uma banheira Agora tá tomando um negócio gigante Eu acho que ela não tá muito bem, não Melhor deixar os dois ali, né? Galera, que jogo estranho Mas ao mesmo tempo é muito bonito, olha Ai, eu vou atirar vários prints aqui, galera Meu Deus Eu tenho muito dinheiro pra gastar aqui Mas não tem no quê? Mano Aqui é um jogo, eu acho, né? Acho que é algum jogo que dá pra você fazer com amigos Achei legal, gente Achei legal Mas, fora isso, não tem muito o que fazer aqui, não O jogo ainda tá carregando de tão pesado que é Olha só aqui na praia Gente, que lindo Nossa Eu amei Tem umas caminhas aqui Pra gente ficar vendo o pôr do sol na praia Olha, gente Queria estar assim Mas estou em casa e com frio É triste, é triste Temos aqui também A história da Frozen Por que que é pra mais de 17? Eu não faço ideia, mas eu quero virar o Olaf, gente Eu consigo virar o Olaf? Não, eu não consigo virar o Olaf, gente Ah, eu queria ser o Olaf Que triste Tá, mas tudo bem Será que eu tenho que tirar o meu chapéu pra eu conseguir virar o Olaf? Eita Eu desmontei Eu não sei o que rolou aqui Eu quero virar, então, a Anna Consigo virar a Anna? Não, eu não consigo virar a Anna Tá bugado isso aqui, galera Mas vamos ver aqui E aqui temos a família do Frozen, né? Da Elsa, a Anna Gente, eu amo esse filme Do nada o negócio de Toy Story Cabeça de batata, mas tudo bem Vadiu a história Aí temos a Elsa triste Porque ela tem os poderes, né? De gelo Vamos ver Vamos continuar a história Aí a Anna ficou triste E cantou E daí? A Elsa, o que que é isso? Não entendi Tá Aí tá Continua aqui a Anna cantando Tem a Granny ali atrás Gente, eu não entendo inglês Tá, ok Vamos continuar Gente, eu perdi minha roupa Por quê? Por que que eu perdi minha roupa? Ok, vamos continuar a história Tá, daí tem a história do filme Que eles vão viajar Daí elas ficam tristes Gente, espero que não esteja Dando spoiler pra ninguém Oxi, o que que é isso? Que bicho é esse? Meu Deus Acho que agora eu entendi, galera A Elsa tá negociando Com esse bicho aqui Pra ir de atrás dos pais dela Gente, a Elsa ficou revoltada Que isso? Agora tá entendendo Por que que é pra maior de 17 Tá, daí tem a história aqui, né? Que na verdade Não foi o navio que deu ruim ali no mar Foi esse bicho ali que fez isso Meu Deus Meu Deus, deu ruim Foram de arrasta pra cima Daí teve o velório Meu Deus, todo mundo aqui Vamos ver o que mais vai acontecer O povo tá falando um monte de coisa A Elsa, a Anna Gente, não acaba mais Aí é que elas assumiram o trono Gente, que loucura Ai, prenderam as duas Ai, meu Deus E foi a Elsa Gente, foi a Elsa que fez tudo Elas foram pro tribunal Aí elas estavam na prisão E daí tinha um assassino Junto com elas Daí teve um cara Que pegou a Elsa na prisão E deu briga Gente, isso aqui tá pior Que as historinhas de Roblox Mas daí ela deu os poderes de gelo E destruiu o cara, né? Porque ela é a Elsa Ela tem os poderes dela Minha Nossa Senhora, galera E não acaba mais E ela enlouqueceu com todo mundo da prisão E eu acho que acabou, hein? É o fim da história A Elsa foi pra prisão E você voltou com seus poderes Gente, que loucura O que eu acabei de ver? Mas enfim, pessoal Esses foram os jogos exclusivos Pra maiores de 17 anos no Roblox Tem alguns muito engraçados Tem alguns legais Mas comentei o seu favorito Eu achei muito engraçada Essa história do Frozen Não tava esperando por isso, galera Eu não tava esperando Mas enfim Deixe seu like, pandástico Se inscreve aqui no canal Use o meu starcode PANDA Quando for comprar Robux ou Premium É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau 90% dos inscritos Já compraram na loja do canal E você também pode ter O seu moletom Camiseta da Tacha Panda A loja tem roupa Tanto pra criança Como pra adolescentes E você pode conferir os tamanhos Clicando no produto Que deseja comprar São diversas estampas De várias cores Esperando por você Acesse Loja.com.br Barra da Caixa Traço Panda Ou clique em algum produto Abaixo do vídeo Tchau 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 Tchau